A 26ª Feira da Cássia do Turismo apresentou um leque de atividades e eventos para todos os visitantes. O 4º Seminário Internacional de Turismo organizou o Seminário Desafios e Oportunidades de Turismo Cinegético no âmbito da Feira da Cássia do Turismo. Este dividiu-se em três momentos. A cerimónia de abertura, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, e com a presença do Presidente da Federação das Associações de Caçadores da 1ª Região Cinegética. Esta desenrolou-se para o painel da manhã, que apresentou os desafios e oportunidades do turismo cinegético, o seu potencial nas terras de Trás-os-Montes, a realidade cinegética de Sarlá-Cadaneda, a gestão integral de recursos cinegéticos, a importância da carne de caça na gastronomia, na gastronomia, o turismo cinegético internacional e a caça como fator de desenvolvimento turístico nos territórios de baixa densidade. Este seminário é um seminário que pretende associar o turismo cinegético à feira. Para quê? Para nós conseguirmos tirar daqui uma série de ideias, que consigamos depois transportar para outros palcos onde poderemos tentar fazer com que o turismo cinegético seja uma mais-valia também para a nossa região. O turismo cinegético é o turismo ligado à caça. Por exemplo, dois dos painéis que estiveram apresentados antes, foi precisamente isso. Existem aqui umas zonas de caça turísticas que fazem da caça o seu negócio. E este, por exemplo, que está a falar agora, é uma empresa de caça que promove diversas atividades que fazem com que as pessoas, sendo turistas, são turistas através da caça. Os desafios são muitos. Como vocês têm estado a ter oportunidade de escutar e observar, estão a ser elencados por vários intervenientes de várias áreas que envolvem o tema cinegético. E, neste caso, ao estarmos a falar de turismo, estamos a falar de oportunidades de empreendedorismo que são associados ao tema da caça e, obviamente, à valorização do que podemos ter aqui no território transformado e não só, que fazem com que esta economia ligada à caça valorize o nosso território. E, ao mesmo tempo, contribua para o despovoamento. Estamos a falar de dois contextos quase semelhantes, que é despovoamento de seres humanos, mas também despovoamento de exemplares de caça. Portanto, toda a pertinência neste assunto é um tema atual que é discutido não só aqui, mas por toda a Europa. O Seminário Desafios e Oportunidades de Turismo Cinegético veio trazer conhecimento a todos com curiosidade e interesse no mundo da caça. Obrigado. Obrigado.